Bom dia a todos, essas últimas três semanas eu vim há algum tempinho treinando bastante o Tui Soho, investigando sem ser neurótico, a gente quer entender, ainda se não usou o termo entender, eu não sei se o caminho certo é entender, porque a gente quanto mais procura entender, a gente não entende, o corpo não é, e o corpo tem a forma de dizer, a energia na verdade tem a forma de se revelar para a gente, e eu me coloco, eu estou entrando no quarto ano, e cada coisa muito lentamente vem surgindo, mas eu estou, meu propósito é entender as doenças que eu adquiro, o que eu adquiri, e em cima do que o professor fala, cara, muita coisa aconteceu ao longo dos teus 52 anos, está tudo aí, então a energia vai fazer essa revelação, então quando você jura que está super bem, começa a aparecer uma coisinha lá atrás, você falou, nossa, foi daquilo que aconteceu, mas objetivamente, eu vim buscando através do Tui Soho, melhor alinhamento, isso foi se mostrando para mim, mas aí aparece uma dor de cóccix que eu reclamei com ele, disse para ele que estava ocorrendo, será que era a forma de eu sentar, o que que estava acontecendo, aí ele viajou e eu vinha treinando bem, e de repente numa quinta-feira aí, dez dias atrás, eu me alimentei de algo que eu achei estranho, porque foi um tipo de alimento que se repetiu duas vezes na semana, num restaurante que nunca se repete comida, e eu senti um palácio, na segunda estava ótimo, na quinta achei estranho, mas eu insisti, falei, ah, eu é que estou aqui com a palavra exagerada, foi batata, foi batata, dali teve a virada do tempo, três dias de diarreia e gripe, e aí você começa a tossir, muito bem, eu estava contando para os meus colegas que, e aí o Tui Soho, como é que fica? Então bate aquele desânimo, ah não, eu não vou treinar agora, agora eu não vou, e aí eu falei, ah, não vou. De repente no meio do trabalho tem uma pausa, eu falei, eu vou fazer Tui Soho agora, e aí exercitando, eu já estava dois dias sem praticar, aconteceu um fator, eu senti, eu acho que agora eu entendi, eu senti o quadro, que era soltar aqui, soltar as virilhas, então eu fazia a passagem, eu não fazia, eu conto ciclos de nove, né, eu faço 36 e mais 36, sempre ciclos de 36, e eu estava desanimado porque há três dias eu não praticava Tui Soho, mas ali eu fui fazer, eu falei, nossa, soltou essa parte e eu estou sentindo a transferência que tanto tempo você nos fala, né, e você repete porque faz-se necessário a repetição, e vale, essa é a estratégia pedagógica, não tem outra, se não fosse verdade você me daria o assunto e eu não diria mais nada sobre aquilo. Então eu comecei a sentir, ah, ótimo, mas não consegui fazer 72, mas fiquei com aquilo. E aí outra percepção foi que ele dizia, procure alongar aos poucos, e quando eu ia para frente eu não sentia o que eu estava fazendo, mas para trás eu vinha com a bunda para trás, por isso que o cóccix também estava doendo, porque se você faz assim, nossa, alguma coisa desalinha, então volta a linha, alonga também recolhido. E aí eu comecei a fazer um pouco, mas na verdade eu estou tentando sair dessa gripe e aguardo daqui uma hora e dez uma cultura. Eu agradeço ao diretor e professor que só de saber que ele já está em terra, é verdade, 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 é verdade. Obrigada. 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 Obrigada.